Bom dia a todos! Eu estou aqui mostrando as minhas orquídeas estanhópeas, que eu comprei no site Mais Orquídeas. Chegaram ontem à tarde, por isso não fiz o replante. Agora já dei uma molhadinha no vasinho, vou replantar à tarde. Só quero mostrar para vocês como chegaram as Orquídeas muito bem, muito lindas. Vou focar bem de pertinho aqui a Orquídea Anfracata, muito bonita, pré-adulta, muito linda. Aqui é a Lietésium, com pequenas avarias, mas que são muito poucas. Logo, vai estar bonita. E quero dizer que estou muito feliz, muito contente, muito feliz com as minhas Orquídeas. Olha que lindeza! Estou muito feliz com o pessoal também, que eles atendem a gente muito bem do site Mais Orquídeas. Já comprei há uns anos atrás e agora comprei a Stenhopia. Gostei muito, eles atendem a gente muito bem, respondem todas as dúvidas que a gente tem, eles respondem. Estou muito feliz! É isso! Se vocês escutaram o barulho aqui, é que tem uma fábrica de reciclagem aqui pertinho de casa. aí sai esse barulho tremendo aí. Mas é isso! Era só mesmo para mostrar como chegaram aqui minhas Orquídeas. Muito linda! Olha só! Vou replantá-las atrás. Já deu uma molhadinha, né? Estou muito feliz com comprar nesse Orquídeas. Tchau, tchau!